Esse corpo moreno Cheiroso e gostoso Que você tem Eu te amo Você foi de longe a melhor coisa que aconteceu na minha vida Eu nunca fui tão feliz como agora Também te amo, Paco Você dança muito bem Vai querer o que, pequeno? Eu quero ficar ao seu lado pro resto da minha vida Me diz besteira Você vai voltar pra tua terra e me mandar um cartão postal Só isso Quem tá dizendo besteira é você, garota Eu vou voltar, você vai ver A gente vai casar e vai ter filhos lindos Eu não acredito em conto de fadas Mas eu acredito Essa criança vai ser registrada com o sobrenome Lambertine O nosso filho vai ser um dos maiores herdeiros do Brasil A gente tá com a vida ganha A gente tá com a vida ganha Surpresa boa, você por aqui Minha pretinha Vamos lá e ir pra Alcântara? Não vou poder ir não, doutor O que que houve? Você tá tão esquisita Eu vim aqui pra te dizer uma coisa Eu conheci uma pessoa Eu tô apaixonada Eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer Eu também tenho uma coisa muito importante pra te dizer, meu amor Mais importante do que é que você tem pra me contar Eu duvido muito Então quem conta primeiro Eu ou você? Você Eu tô esperando um filho seu Você não vai mesmo nunca acreditar em mim, não é? Eu acho mesmo que você não gosta de mim Essa é a verdade Eu tenho pena de você Prometo mais com meu ovo com pão Você Devia levantar as mãos pros céus e agradecer a Deus Que eu ainda tinha a pachorra de fritar um ovo pra você Você até hoje não aprendeu A mexer no fogão A abrir uma lata Se não fosse por mim Você já tinha morrido de fome O que que ouve, Paelinho? O que que... É um índio, Paelinho Paelinho está incorporando Um índio vai conectar com a geniuda Lá em cima É um índio foi Sim Amém 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 Vocês perderam a noção? Brigando entre si e ainda por cima dentro de casa. Quebraram a lei mais sagrada da família Sardinha. Irmão não briga com o irmão! Se o pai de vocês, o falecido Napoleão, fosse vivo... Ele arrancava o couro de todos vocês! Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem É um corpo delgado, da cor do pecado